Louvor a Deus, boa noite meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o programa Rosário de Maria, cada dia rezando juntos o texto, oferecendo a Nossa Senhora as nossas intenções, quero dar boas-vindas a você que está conosco nessa noite ao vivo, ou você que vai assistir depois o programa, vai acompanhar conosco, vai rezar conosco, você que pela primeira vez está rezando, hoje resolveu, recebeu a dica de alguém, disse, não, hoje eu vou rezar junto com os irmãos e as irmãs do Instituto Réspede, quero desde já que você vá colocando aí nos comentários do vídeo as suas intenções para que a gente possa colocarmos juntos todas as intenções aos pés de Jesus e de Maria, né, são tantas intenções que às vezes a gente traz, as pessoas vão se encontrando conosco, dizendo, irmã, reze por fulano, reze por cicrano, reze por essa situação, pelos estudantes e tudo, então a gente vai colocando tudo nesse texto que nós vamos rezar daqui a pouco juntos e você vai colocando acima de tudo o seu coração a você mesmo, hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão pessoal, particular, e essa reflexão nós vamos tirar da Sagrada Escritura do Evangelho de São Mateus, está no capítulo 6 e o versículo é o versículo 9, o Pai Nosso, vou primeiro ler com vocês para depois dizer o que Jesus quer nos falar através desse versículo, né, do capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15, eis como deveis rezar, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará, bem, é interessante como Jesus coloca aqui para nós essa oração do Pai Nosso, primeiro de início de chamar a Deus de Pai, né, Deus se revela aqui como um Pai amoroso, como aquele que cuida, que guarda, que quer perto, que quer dar o melhor, que quer abençoar, que quer estar junto, né, que é próprio da característica do Pai, claro, nós temos no nosso Pai humano uma referência bem rasa, né, não querendo desvalorizar o papel do Pai, não, não estou dizendo isso, mas Deus é infinitamente maior e mais Pai do que qualquer Pai, né, Ele é o nosso Pai e que está no céu, santificado seja o vosso nome, né, já é uma parte de santificar o nome de Deus, de honrar o nome de Deus, de louvar o nome de Deus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, essa parte muitas vezes é difícil para alguns, né, seja feita a tua vontade, porque muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, né, a gente quer que seja feita como a gente quer, como a gente pretende e nem sempre é assim, se nós soubermos rezar sinceramente o Pai nosso, nós vamos dizer, Senhor, faça a tua vontade, né, eu sei que muitas vezes a gente pode até não entender, outras vezes até eu comentei com vocês que a gente vê muito embaixo e Deus vê do alto e isso é verdade, porque Ele só quer o melhor para nós, acho que até por isso mesmo Ele começou como Pai, qual é o Pai que vai querer algo de ruim para o seu filho? Então a vontade do Pai é sempre a vontade de amor, de salvação, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, aqui nós pedimos o alimento, o sustento de cada dia, a força para poder a cada dia termos o alimento, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e depois Jesus dá uma explicação melhor, né, do que é isso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celeste também vos perdoará. E hoje é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você, sobre o perdão. Que perdão é esse, né? É um perdão que no Pai nosso nós pedimos sob condição, Senhor, me perdoa, eu sou muito pecador, eu falho muito, me perdoa, não só por causa disso, porque eu sou um pecador e que eu falho muito, mas me perdoa porque todos aqueles que me maltratam, eu perdoo também. Isso é verdade? Isso acontece na nossa vida realmente? Nós sabemos dar esse perdão e podemos rezar o Pai nosso assim, livremente, dizer Senhor, me perdoa. Veja que aqui existe uma condição, se eu perdoo, também serei perdoado, mas se eu não perdoo, não terei como ser perdoado, porque é uma condição que eu coloco, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E quantas ofensas nós não cometemos contra Deus? Quanto nós não ofendemos a presença santíssima do Senhor? Muitas vezes em ignorá-lo, muitas vezes em, como eu falei anteriormente, querer a nossa vontade e não a dele, muitas vezes em até ignorar que Deus quer o melhor para nós, a presença de Deus no nosso meio, de não dar valor aos seus mandamentos, de não dar vez aos seus mandamentos. Quantos de nós, muitas vezes, ofende a Deus pelas suas atitudes ruins, de pecado? E Deus, que é infinitamente bom, está disponível a nos perdoar. Agora, como diz aquele evangelho, daquele que estava devendo pouco, aí pediu perdão ao patrão, o patrão perdoou. Aí o outro que devia a ele, que era menos ainda, não perdoou. Teve um castigo merecido no evangelho. E nós? Mas, irmão, pessoal, é essa pessoa que me maltratou, você deve estar pensando aí, né, na sua cabeça. Fez injustiça mesmo, coisa ruim comigo. Não tem problema, deu perdão. É uma condição que o Pai Nosso nos faz rezar a cada dia. Porque senão, como é que você vai rezar o Pai Nosso? Se essa é a condição de ser perdoado, também perdoar. Mas, irmã, não é tão fácil assim. Eu sei, não é tão fácil assim. Porque quando alguém nos machuca, interiormente aquela mágoa é como uma ferida, que é como um punhal, né? Como diz assim, me apanhalou pelas costas, muitas vezes apanhá-la pela frente. Mas quem nos faz mal, está nos causando um mal, uma ferida, que vai ter uma cicatriz, vai ter uma mancha. Mas essa mancha não precisa ficar para sempre ferida. Ela pode virar apenas uma cicatriz. Eu não estou dizendo para você esquecer, né? O perdão não é simplesmente dizer assim, ah, eu esqueço, está esquecido. Não. Claro, você vai lembrar, mas você vai lembrar com o coração perdoado. Com o coração sem mágoa, sem rancor. Hoje eu quero lhe convidar a fazer esse exercício de saber perdoar as pessoas, de dar o perdão. E o exercício que você vai fazer é assim, alguém te decepcionou, alguém fez algo de errado com você. No mesmo minuto, você vai dizer no seu coração, eu perdoo. Irmã, mas eu não estou sentindo, nessa hora eu estou com raiva. Você vai se afastar, se colocar diante de Deus, no seu coração vai dizer, eu perdoo. Por decisão. Não é por sentimento. Não espere o sentimento vir de você querer abraçar, beijar aquela pessoa que lhe maltratou, não. É por decisão. Você vai dizer, senhor, eu decido perdoar fulano, porque falou mal de mim, porque me caluniou, porque me maltratou, porque me humilhou, porque foi rude comigo, porque me desprezou. Seja por qual motivo for. Traição, seja por qual motivo for. Você vai decidir no seu coração perdoar. Combinado? Vamos fazer esse exercício, vamos tentar fazer esse exercício de perdão. Deve ter, com certeza, alguma pessoa, espero que não, né? Mas deve ter alguma pessoa que você pensa assim, ah, fulano, não sei, não se merece o meu perdão. Dê. Dê de graça aquilo que de graça você quer receber. Você não quer ser perdoado por Deus? Então, dê de graça, com uma decisão. O sentimento vem depois. O sentimento de alívio, de alegria, um sentimento de peso que você descarregou, mas por decisão, na hora, imediatamente, não deixe os pensamentos se apoderarem do seu coração. Dê o perdão por decisão. O sentimento vem depois. Combinado? Quero convidar todos os dias a você rezar o Pai Nosso e, nesta hora do perdão, refletir. Eu estou perdoando a todos, como quero ser perdoado. É uma tarefa difícil? Irmã, Sara, só passa tarefa difícil. Claro, eu quero que vocês sejam santos junto comigo, com todos lá no céu. Quero vocês, meus irmãos. Todos nós vivendo, como eu falei, né? Outras vezes, no céu que Santa Terezinha tanto desejava e que nos leva e nos inspira também a querer estar com Deus. Deus é um Pai amoroso, que nos ama. Isso aqui é o melhor para nós. Então, não deixe de fazer esse exercício, rezando o Pai Nosso todos os dias. Inclusive, daqui a pouco, né? Nós vamos rezar aqui em cada mistério do Rosário, o Pai Nosso. E eu quero que você tome a decisão de não guardar rancor. Perdoar. Hoje a tarefa é difícil, mas vai ser cumprida em nome de Jesus. Porque Deus quer o melhor para nós, quer nos livrar de todos esses maus sentimentos que muitas vezes se apoderam de nós. Combinado? Aceitam esse desafio? Eu vivo colocando desafio para vocês, né? Então, antes de rezarmos o nosso texto, vamos pegar o nosso livro da Santa Missa. Hoje vamos ver mais uma parte da Santa Missa. Qual será? Nós já entramos na igreja, já fizemos o ato penitencial, já rezamos o glória e hoje nós vamos para mais uma parte da nossa missa, né? De vivermos bem a Santa Missa. Começamos esse propósito lá no mês de outubro e agora estamos caminhando a cada dia com uma parte da Santa Missa. E espero que esteja sendo de proveito para você, que você esteja conseguindo aproveitar. Quem ainda não tem, o livro é esse aqui, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Mas se você não tem, cada vez que passa aqui as cenas, nos vídeos anteriores também, da irmã Maria Letícia, né? Desde o mês de outubro, tem as partes da missa para você entender melhor. E hoje nós estamos entrando na liturgia da palavra, né? Já entramos na igreja, já cantamos a entrada, já cantamos o ato penitencial, o glória, que é muito bom, né? Que a gente vive assim esse momento de... com música, né? E agora nós vamos para a liturgia da palavra. E aí ele começa a liturgia da palavra explicando o evangelho, porque ele diz, após a oração do dia e a primeira leitura, nos domingos depois da segunda leitura, que na semana só é uma leitura e um salmo. E nos domingos, uma leitura, um salmo, uma segunda leitura e, enfim, o evangelho. Após a oração do dia e a primeira leitura, ou nos domingos, a segunda leitura, ouviremos o próprio Jesus falar no evangelho, pela boca do sacerdote. Para ser um instrumento digno de Jesus, ele agora se inclina perante o altar, para você entender, né? Por que que o padre faz aquela reverência assim? A fim de que Deus, como outrora, purificou os lábios do profeta Isaías com brasas tiradas do altar do templo, por meio de um serafim. Tá aí a gravura em cima que representa, né? Nessa foto, o serafim tira uma brasa do altar e purifica os lábios daquele que vai proclamar. Se você quiser ler essa leitura, tá lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 5 a 8. O serafim que purifica os lábios do leitor, né? Do profeta. Assim, o sacerdote pede para que seja purificado os lábios, né? Ou dele, ou no caso do diácono, que quando tem algum diácono na celebração da Santa Missa, quem lê é o diácono. Então ele faz essa oração para purificar os lábios. Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. É essa oração que ele faz, né? É até bom a gente saber, porque a gente já sabe o que ele está rezando naquele momento. O sacerdote é também o nosso representante perante Deus. Ele conhece as palavras desfavoráveis, más e pecaminosas que passam pelos lábios dos homens e fazem com que muitos minutos, horas e dias preciosos da nossa vida se tornem uma perda para toda a eternidade. As palavras ruins, né? Que muitas vezes nos prejudicam, que ele está falando aqui. Sobretudo, nos impedem de verdadeiramente acolher a sua santa palavra para guardá-la e, em virtude dela, produzirmos o fruto multiplicado que o Senhor da Mestre ansiosamente espera. Mais ainda, nos tornam indignos de Deus mesmo. Por isso, tanto o sacerdote como nós precisamos da purificação e santificação dos nossos lábios e do nosso coração, ao recebermos a Ele, Jesus, o Verbo Eterno do Pai, não somente ouvirmos as santas palavras do Evangelho, mas, sobretudo, quando Ele for sacrificado e glorificado, quer vir a nós na Santa Comunhão. Então, esse momento da palavra de Deus é um momento em que nós ouvimos as palavras santas de nosso Senhor Jesus Cristo, que geralmente, que é do Evangelho, né? Que é o Evangelho proclamado. E pedimos também que o Senhor nos purifique por essas palavras, que purifique as nossas palavras. Aquilo que o sacerdote experimenta como mediador em devota atenção e doação será também concedido aos fiéis conforme a sua união às preces do sacerdote e à sua abertura generosa ao mistério da fé. É por isso que, quando nós estamos no Evangelho, nesse momento, depois das leituras, ouvirmos sentados, a gente fica de pé, né? Tem aquela proclamação especial do Evangelho, o Aleluia, que se canta, e a proclamação fica-se de pé, voltado para o sacerdote, onde está lá o ambão, né? Que é o altar da palavra de Deus, e nós ouvimos esse Evangelho. Então, todas as vezes que nós estivermos na Santa Missa, olhar com respeito e pedir a Deus que nos purifique através dessas palavras santas. Hoje a gente começou com o Evangelho, né? Do Pai Nosso, e vamos encerrar também com o Evangelho, pedindo a Deus que nos dê a graça de vivermos bem essas palavras que nos foram deixadas. E não esqueçam o nosso desafio de viver o perdão que o Pai Nosso nos pede. Então, vamos nos preparar agora para rezar o nosso texto de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e secultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra ao nosso glorioso Pai São José, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus o salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, templo e sacrário da Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste primeiro mistério luminoso, vamos contemplar o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná, realizando o seu primeiro milagre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes à vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém E neste quinto e último mistério luminoso Nós contemplamos a instituição da Santíssima Eucaristia Jesus que se dá a nós em corpo, sangue, alma e divindade Pater noster qui es in Celle, santificator nomentum Advenha areniantum, fiat voluntas tuas Sicut in Cello et in Tera Pane nostrum cotidiano da nobis odi Et dimiti nobis debita nostra Sicut et nos dimitimos debitoribus nostris Et em nos inducas in tentazione Se libera-nos a malo, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostris, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostris, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostris, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostris, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostris, amém Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Te, com benedicta Tui, Mulheribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Te, com benedicta Tui, Mulheribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in Mulheribus, et benedictus fructus ventres Tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Santo. Sicuter et princípio, et nunca et semper, et in sécula, séculorum, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu agradeço a você que rezou conosco este programa, neste terço. Coloco todas as intenções no coração imaculado de Maria. E esperamos nos ver mais durante esta semana, durante os outros dias com os outros irmãos e irmãs. Então desejo que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.